This is hip-hop, you know it's real Nothing less, nothing more Hip-hop Corações de coração, os querentes em paz Recebam a paz na voz tenor Discernimento do profeta, o atleta O adversário não tem relevância Largamos os rolos de bicicleta I've got an ex-messenger Spadaway Fonética, estética, métrica, épica Nunca igualado com nenhuma da réplica Nicomatota, a mim não derrota Já fiz com que muito mudassem de rosa Bicho, inferior a cigarra, ele show Contudo que narras é big show Quando eu libero as barras, pit flow Já ninguém me agarra Melhor do que nexo na faixa de gás É quem tu, meu mano, eu não creio Controlo, mas que ligado com a mestria Domino sem receio Paulada, derrima no rabinho De quem tenta tomar dianteira Trai em forma, me dizem franguinho Essa métrica é fogo de uma churrasqueira E triangula no túmulo, ressuscitei E agora eu cúmulo Já dominava o IC pro X Enquanto lutavam com o Cubase Substituto do Rebel X de estatuto Foi aumentando meu pace Só daquele evitando no beat Essa shit não é brincadeira Seja lá quem for que escuta A disputa com o Nex não é de bobeira Fini por umas pisterra Pê, chinês, seu papo, a refância Na faixa de 10 comigo E mataram o morrer, mas foi com os ardanos Se eu vesse essa categoria Seria o melhor liricista do ano A quem é que te inspiras? Fazendo todas essas pistas Antes que essa boca tu firas Sai da mira dos liricistas Tecnicistas, sou PHD Encorte de palavras, tu ainda nem quiseste A primeira classe, uma forma de ataque Alquimista, bombista, mental, nuclear Não há radiação que passe Bata mais balas ao general Ai de você se não tiver a boina Por um inção sobrenatural Saímos de blanco, sem o monte e a zona Faço grafices em forma de rima Nos beats como o Spank Sou rei, engenheiro, mistura de rimas E métricas, sou mestre com ele Melo sai dessa faixa Ayrton Senna despistou Que te faz pensar que você aqui se encaixa Canta rápido, não é? Igda flipa de mistifica toda essa farsa Técnica lírica, musicalmente transcendente Moral não baixa Com microfone, sou arma de guerra Por mim, ninguém passa interior positivo Exterior negativo, se tenta invasivo Sou exterminativo Acompulsivo, força aumentativo Sou diminutivo, definitivo Palavras são corte de espada De samurai que deixam pontos diversos A ver se se afasta de Luanda Que te leva a graça Exploda ganhações no sentido inverso Então respeita Ou liga pra pedir reforço Você não aguenta Aqui ninguém mostra como a pide bate Portão como eu te quinereta Nascido pra pai Mas eu vivo uma guerra Quem me tenta passar Se quem me enterra Lenhão flomejante Me acalma em que perra Mostrando quem é que comanda essa terra Queima Plausse, pla-plausse Divido o cromossoma Vi que a soma adiciona Minha sombra que soma Prisiona a missão Na missão condiciona a missão E que torna tornado essa nossa visão E quando um beat desperta As nossa tesão É motivo do bar do monaco, razão Mas a conclusão Quem não são como estão Quem não estão que não vão nos casar como estão E aqui não estão como estão Então como dá Nem tem como ser como lá então Divido dádiva da vida Duvido da dívida da divindade Idade é dada de nada Quando nada tens a não ser a tua propriedade Quero muito, quero muito, quero muito, quero muito Espero muito, quero muito, quero muito, quero muito E não bora correr quanto tempo Não há tempo Se o tempo quiser é quanto tempo Pro tempo e pro tempo no tempo Dei pra ser exemplo Do bons ou do tempo Do bons ou do tramo o tempo Somos luz a cenar Somos o termo tento Somos o tempo que resta Somos o tempo desto E o tempo me tapa Vão sairei terrestre Ou só tento me escapar da altura de mestres Inocentes vêm e eu mano Palavras e mano Palavras te mano pra cá Falco louco na cova Tipo mantorro Eu te brinco com finta Tu brinco aqui e fica Estou rambo de velho com fita, mano Ai, 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 ai Tentar-me travar é um plano ambicioso Desafiante, perigoso e aliciante Tô super radiante De botar adversários A humilhar é altamente viciante Cada dia melhor e mais confiante Deus é conexão direta Se é oficiante De acordo em diante Aqui qualquer um parecerá iniciante Seja bem-vindo ao melhor do rap Nesse jogo sou anfitrião Dono da casa Isso é uma armadilha letal Rime de bombas Vai arrebentar a faixa de Gaza Inútil, perda tempo último Compararem com microespécie de MCs É fútil ser você Estou a mostrar que sou superior Ao coletivo de MCs Respeito é pra quem merece Não sei se tem alguém que mereça Mais do que eu É tudo meu Apenha a pata disso comigo Aprendes que ninguém vai pro céu É inédito ter tanta qualidade No seu MC do rap angular e arredores Apenas por menor Melhor entre os melhores A trazer dias melhores E aí de abenço O meu rap é automaticamente renovável No processo natural O que normal consegui brincar Com a escola de MCs Com sucesso natural É pra saber o quão é fácil Pra mim fazer o difícil Para ser fácil Processador versátil No sentido figurado Hoje o teu rap é mais volátil E que eu fico patente Que os competidores da concorrência Não aguentam Não me elevam Não representam o rap Que me representa Sou suculentão O rap me escolheu A sua escolha certa Pra trazer novos pesadelos Reis boelos Estou a partir com pimpeões Paredes blindadas Dos vossos castelos Fecha de casa Mas tu eu te fudido Eu te fudido Toma nada de força Acordou Paredes posto Pra botar em dela Vossa em pé Toma nada de força Toma nada de força Eu te fudido Toma nada de força Acordou Paredes posto Pra botar em dela Vossa em pé Pra aquele que pensa com o fim Pra vizem Pra vizem Essa vizem É um aviso E pra aquele que pensa Que é melhor que nós Não tem que descer E nós somos a vó Paredes posto